Música É o sangue vermelhão que corre na nossa veia Tremborda a disposição pra trocar com qualquer que seja Inimigo do estado Amigo do morador E pra quem tiver tramado Bota a cara pro caô É a criminalidade Que impera no estado Hoje tá tudo mudado O dinheiro fala mais alto E a realidade é Que o homem se corrompeu O jeito é deixar fluir E entregar nas mãos de Deus Morador é intocável Morador tem que ser respeitado As crianças tem que ser cultivadas A comunidade em si tem que ser protegida As crianças querem estudar Professores estão de greve Ai o menor vira bandido Faz na prática o que aprende Governo quer separar O playboy do favelado Não se cansa de roubar As verbas do estado Olha lá de Copacabana Tem altos prédios bonitos Mas atrás tem a favela Gente passando conflito O estado mesmo criou Agora não aguenta mais Se não tem justiça pros pobres Os ricos não vão ter paz Favela da corda às 5 Sai cedo pra trabalhar Correndo o risco do nada De uma bala te acertar Deixa o morador pra lá Pra ninguém se machucar Acabar com o abuso de poder Da polícia militar Menoporta O AR das colete Todo camuflado É varas ponto 40 De pentão adaptado Munição nós tem demais Pra varas operação Verme ficou sem combustível Pra sair do batalhão Trem é nóis Pode vir Quem tenta fica apegado E o que serve pra polícia Serve pra quem tá mandado Pra nóis ficar sossegado Pra nóis ficar tranquilão Aperta o boldo na sede Bota pra subir o balão Marolada Já de baile Tu já sabe que é certo O whisky lança Perfume A maconhata O veneno O piranha É só curtição E não se acostuma Não que só a pena No olhar Nós já conhece A intenção Jamais se iluda Com o sorriso De bandido Piranha Vagabundo Que é sagaz Não se ilude Com fama Porta o fuzil Pra dar tiro E não pra se aparecer Sabe Manuzia bem Quando a bala Tem que comer Conquistar o objetivo É nossa finalidade Vem a favela Tranquila Tem como prioridade Tudo na paz Sem polícia E sem G9 Safado A meta é só melhoria Sem ocorrer vacilado Conquistar o objetivo É nossa finalidade Vem a favela Tranquila Tem como prioridade Tudo na paz Sem polícia E sem G9 Safado A meta é só melhoria Não pode haver vacilado Sem ocorrer vacilado Sem ocorrer vacilado Sem ocorrer vacilado Relaxa Obrigado.